E oi seu estúdio lá, como o nigga Ludex, aprecia lá o mamo, vem assim, tem luta sem fim É Angola, situação, chama like Não me pergunta, porque eu não sei, o que que eu posso fazer É Angola, situação, chama like Não me pergunta, porque eu não sei, o que que eu posso fazer Inocentes à beira da morte, não contes com a sorte, é uma maneira de perder essa fé Mudança de vida com as suas caídas, vidas novas começadas Infelizmente não reconhecemos as caçadas É como mudar de mãe obrigatoriamente sem esquecer aquilo que sentes Mas um dia sem ninguém, mesmo com alguém Sou desamparado, amigos perdidos, novos conhecidos Paz nunca vem, munição desperdiçada Corpo espalhado, sem vida acrescentada A minha maneira de viver não é adequada Estragada, profundamente e magoada Mas eu sou um soldado de Deus, não corpo nenhum judeu Sou apenas algo que nasceu Depois de um tempo cresceu, respirou, o ar sofreu Nada mais e nada menos aconteceu Guerra maltratada, sofremos mais que balas utilizada Nas ruas somos tipo katanas, sempre afiadas Não modificamos, só multiplicamos Crianças vendo as bofetadas Ruas em Angola estão em cana, prejudicando quem ama O terror obtém muitas almas, vivendo contos de fadas O medo mete os pipa usarem armas Angola, situação, chama-la Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer É Angola, situação, chama-la Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer Enganado, faces, tristes, angolando-se até Cuba Muito sou das trens, todos pra poder nos mudar Povo invejoso, não fizemos mais nada do que se bloquear Se caluniamos há anos Se tiveres dinheiro, espero que lhe aproveites Professores em grandes, alunos tornam-se delinquentes Será que lá ninguém compreende? Um só povo, uma só nação Prédios a caírem, acho que já sei com a situação Saímos a perder, porque não Damos amor ao nosso irmão Não me diz que sou na sede, mandamos foderar a nossa nação Será que aí um diamante não anda? Nem sou lucro pra pagar o futuro das crianças Então elas dizem É Angola, situação, chama-la Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer É Angola, situação, chama-la Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer Não me pergunta, porque eu não sei o que eu posso fazer Tchau, tchau.